Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, oh, estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, oh, estou aqui Óbvio do céu, vem de uma lãbrã branca que me amassou Óbvio do céu, vem de uma lãbrã branca que me amassou Óbvio do céu, vem de uma lãbrã branca que me amassou Quem poderá dizer que o caminho certo é você, meu pai Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, oh, estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, oh, estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, oh, estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, oh, estou aqui Em cada esquina vejo o olhar perigo Jesus Cristo, oh, estou aqui Jesus Cristo, oh, estou aqui Jesus Cristo, oh, estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, oh, estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, oh, estou aqui Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Eu sou adeus. 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 Eu sou adeus.